O projeto social mudou a cara da região central de Marília Onde passavam usuários de drogas e mendigos Hoje há flores e até um parquinho para as crianças Flores e plantas ornamentais deixam o ambiente Que era sujo e depredado muito mais bonito Mas a área pertence a uma concessionária Que administra a ferrovia Que pediu na justiça a reintegração de posse Em nota, a empresa confirma que entrou com a ação O representante da ONG responsável pelo projeto lamentou Temos que respeitar, respeitar também a nossa força judicial Se o Ministério Público assim decidir, se a justiça assim decidir Vamos respeitar Então vamos apelar para que se dá um espaço maior A gente vai estar se preparando Olha, você pode estar aqui, estar ali Coisas nesse sentido Mas bater de frente, dizer que não, aqui no parque Não, isso jamais Não é só um problema do projeto social Porque junto com ele vieram muitas famílias Como é o caso do Márcio e da esposa Sem poder trabalhar como pedreiro A solução foi montar uma lojinha E agora prestes a perder o ganha-pão O Márcio está com medo Ele era pedreiro, mas um problema nas costas O afastou da profissão A alternativa de sustentar a mulher e filhos Veio do pequeno comércio Olha, é triste, viu? Porque Deus comoveu o coração de algumas pessoas Que nos ajudaram, né? E é triste, né? A gente ter um pedacinho para trabalhar Ganhar o pão de cada dia Mas infelizmente, né? O decorrer, né? O que está acontecendo Eles estão querendo tirar a gente daqui Não vai ser fácil, não Aqui há muitas pessoas em situação parecida Como é o caso da dona Marisa Ela trabalhava como doméstica Mas perdeu o emprego A solução foi pegar o dinheiro do acerto E investir no pequeno comércio As margens da ferrovia Agora não sabe o que vai fazer Eu investi tudo aqui Se a senhora perder, como é que vai ser? Vai ser muito ruim Muito ruim Porque tudo que eu tenho está aqui dentro A senhora está com medo? Estou com medo Estou com muito medo No final do ano passado A empresa Rumo Logística Teve a renovação antecipada da concessão E anunciou investimentos bilionários Para reativar a ferrovia No trecho que vai de Bauru a Panorama Passando por Marília Além da ONG e dos comerciantes Há centenas de outras invasões Ao longo do percurso Outro impacto com a retomada do tráfego de trens É o trânsito Que já é complicado na região central Segundo este especialista Serão necessários investimentos do município Parceria entre o poder público e privado Além de campanhas de conscientização A questão de logística A questão de fluidez Ela é necessária num acordo Entre os agentes de trânsito Quem administra a Indub E também, vamos dizer assim Educar, reeducar o motorista A respeitar o uso desse momento Em que haverá a passagem da composição O pedestre tem que ser reeducado Eu tenho que colocar sinalização adequada Para evitar atropelamentos Até porque não tem como você parar uma composição Ainda que ela esteja em baixa velocidade Pelo peso da estrutura que ela transporta O representante da ONG Sabe que vai ter que cumprir a decisão judicial Mas cobra atuação mais presente Da assistência social do município Nós vamos sim cobrar uma atuação Um posicionamento da secretária de bem-estar social Vânia Lombardi Principalmente do nosso gestor público Nosso prefeito Porque se ela ali está Foi ele que a colocou Se ela não está desenvolvendo projetos Programas que impactam verdadeiramente Ele é o responsável, correto? Nós buscamos um contato Um diálogo com ela, entendeu? Haja vista de que é o seguinte A questão da dependência química Dos moradores de rua Não é questão de violência pública Não é questão de segurança Acaba se tornando Mas por falta de políticas Dos órgãos, políticas sociais Por que que não foi dona antes Ou romante do povo ter pegado Isso aí para cuidar Por que é que vocês não assumiram A responsabilidade antes Agora que está tudo feito Vocês querem desfazer E vão fazer o que? Será que nesse pedido De reintegração de posse Apresentam também Os anseios da companhia? Olha, temos um plano para isso, para aquilo Tudo isso foi feito pelo povo Porque era uma michorna Até bem pouco tempo atrás E quantas reportagens nós já fizemos Mostrando essa realidade Quantas vezes nós falamos Sobre essa linha Importante por demais Para servir como alternativa logística As grandes empresas que nós temos Em Marília e cidades vizinhas Passando ali por Pompeia Imagina a Jacto Se não tem interesse Em desovar o que ela produz Em riba de trem Cerealistas grandes Que nós temos processando Amendoim Ali em Pompeia Para frente Tupã Não tem interesse Toda a alta paulista Região de Dracena Poderia utilizar Cidade de Junqueirópolis Processa fruta E exporta Isso tem que chegar até o porto Ah não Não há Porque ao longo de muitos anos Era essa a alegação É inviável Porque não há Demanda de cargas A serem transportadas Como não? A Jacto teve que criar Uma transportadora Uma empresa Das maiores do mundo Ali em Pompeia Você acha que a japonesada É tonta, pô? Tiveram que criar Uma transportadora Se houvesse E quando houve O início da Jacto Deve ter levado Muita coisa de trem O progresso Nos fez chegar Hoje há Bauru Há Marília Há tantas e tantas cidades Porque surgiram elas A partir da linha de trem Não me venham dizer Que caiu de moda Ô rumo Por que é que vocês Não se fizeram donos Antes? Agora estão entrando No jogo Querendo Espezinhapo Não há uma alternativa De coexistirem De coabitarem Esse espaço Tá bom Tira o povo daqui Uma hora que o trem chegar Vocês não ajeitaram O trecho ali Que está todo Desmoronando Perto de Gaça Façam primeiro Antes de pedir Que os outros Executem Deem o bom exemplo O ótimo Já está dado Olha o que é que Marília Quer Está aí Prefeitura de Marília Sobre essa situação A gente pediu Se tem algum tipo De posicionamento Fingiu que não é com ela Também Bom